O Dia das Mães é no próximo domingo, dia 14 de maio. A data é a segunda melhor do ano em vendas para os comerciantes. Em Governador Valadares, os empresários se preparam para a ocasião. Quase 80% do varejo acredita que a data vai acelerar os negócios. Balança a reportagem. Na vitrine de algumas lojas no centro de Valadares, frases relacionadas ao Dia das Mães. Tudo isso para lembrar as pessoas que a data não vai passar despercebida. As lojas estão preparadas para a segunda ocasião que mais movimenta o comércio. Nesta floricultura, flores naturais e artificiais. Também há outras opções de presentes, como canecas e cestas. A demanda está muito boa. A gente está preparando da melhor forma possível, a cada ano procurando melhorar melhor na qualidade dos produtos, no horário e compromisso com nossos clientes. Tem bastante pedido já, bastante demanda, tanto do exterior quanto de outros países que a gente atende. Nesta outra loja, além de calçados, também há bolsas em promoção. O aumento esperado nas vendas para o Dia das Mães deste ano é de 20%. O Dia das Mães é realmente o começo do ano. É algo que a gente tem uma expectativa de aumento, de crescimento, melhoras nas nossas vendas. Nós estamos aguardando um retorno de praticamente 20% a mais das vendas do ano passado. Um levantamento feito pela Fé Comércio de Minas Gerais apontou que quase 80% dos varejistas acreditam que a data vai alavancar os negócios. A pesquisa ainda revelou que por causa do otimismo, os empresários devem reforçar o quadro de pessoal. Nós precisamos reforçar porque agrega para o cliente ser bem atendido, ser bem assistido dentro da loja. Isso nos ajuda nesse aspecto de termos uma excelente venda. Mas também há sempre aqueles clientes que deixam tudo para a última hora. Sempre tem aqueles que gostam de vir pessoalmente, que não gostam de ver o produto só pela foto, pelo WhatsApp. Então eles vêm aqui na loja e escolhem o produto. E graças a Deus está chegando muita variedade, muita opção. Tem cesta de flores, cesta de café da manhã, cesta de chocolate. Tem um mimo para cada gosto, para cada mãe. Viva as mamães, né? Viva o comércio e boas vendas.